Buenas, esse aqui é o condomínio que a gente mora, ele se chama Elita Gardevista e fica num bairro que é conhecido como Chapurti. Bom, esse aqui é a entrada depois da guarita aqui do prédio. Isso aqui tudo é um chafariz que à noite é iluminado, é muito bonito. Bom, isso aqui é uma área pra churrasco, só como vocês podem ver, ninguém nunca usou. A ideia original seria só fazer fogo e o morador teria que trazer uma grelha e botar aqui. Como a gente não tem grelha e a gente não sabe exatamente como funciona, a gente nunca veio aqui fazer churrasco. Mas tem, tem a churrasqueira, tem até a pia aqui, nem sei se funciona. É, funciona, aparentemente. Aqui no complexo a gente tem essa academia. Tem diversas esteiras, tem ar-condicionado ali dentro, é super bom. E tem uma salinha ali do lado, que é pras meninas que fazem zumba, geralmente. Esse aqui é um jogo muito louco, tipo um futebol de botão, né? Exatamente, tipo um futebol de botão misturado com sinuca. Tem caçapa também? Ela tem uma caçapa em cada canto e as peças são iguais ao de futebol de botão e a galera precisa encaçapar as pecinhas de futebol de botão. Tem o tênis de mesa, ar-condicionado. E aqui nessa outra sala, são mesas de sinuca. Tem duas mesas, não vou ligar a luz ali que tem um guarda ali. E aqui é o salão de festas, imenso do condomínio. Bem grandão, bem grandão mesmo. Aqui tem uma escada que dá pro nada, porque no segundo andar é só a laje. Tem uma recepçãozinha aqui, que teoricamente é pro salão de festas, porque tem várias entradas nesse salão de festas. E aqui na rua, tem uma areazinha, aqui é a academia, que a gente tava agora. Tem essa área aberta e aqui é a piscina. Que agora, como é inverno, tá praticamente um pântano. Mas a piscina é bem legal. E essa parte aqui, ele é um deck, porque como isso aqui tá em construção, metade do condomínio ainda não tá pronto. Aqui atrás vai ter um restaurante, e aqui vai ser um deck na beira da piscina com mesas. A galera tá... nem terminaram o condomínio, já tô reformando, pra dizer a verdade. O nosso apartamento é esse aqui, ó. O do lado dessa sacada bem grande. Vamos subir lá pra dar uma olhadinha como é que é o nosso apartamento. Nosso prédio tem 29 andares, nosso apartamento fica no décimo segundo. A gente aqui tá no primeiro, porque essa parte comunitária fica em cima do estacionamento. Fica como se fosse no primeiro andar. E aqui é o andar que a gente mora. São quatro apartamentos por andar. Dois de um lado. Aqui é a escada. A escada de incêndio. Tem um lugarzinho aqui que a gente deixa o lixo. A galera pega todo dia. Aqui é a mangueira de incêndio. Um dia teve um adesivo ali dizendo que era mangueira. E esse aqui é o nosso apartamento. Aqui é a entrada de serviço. Aqui é a entrada principal. O 1203. Aqui em cima tá escrito em sânscrito alguma coisa. A gente não faz ideia do que que é. A gente acha que aqui mora gente feliz. É. Ou aqui mora gente babaca. A gente não faz nem ideia. O dono escreveu num ritual que ele fez aqui há algum tempo atrás. A gente ainda vai fazer um vídeo sobre esse ritual. Aqui no apartamento, igual no Brasil, tem disjuntores. O esquema elétrico normal. Tem duas chaves de luz aqui. Que a gente não faz ideia pra que que serve. Porque só tem uma lâmpada. As portas em geral aqui tem esse negócio pra fechar. Automático. E todos os apartamentos aqui tem uma tranca assim. Que não precisa de chave pra fechar por dentro. Uma curiosidade. Que as lâmpadas aqui não são no teto. Ó, no teto não tem nada. Só ventilador. A lâmpada fica na parede. Que na minha concepção é muito burro. Porque não ilumina muito bem. Aqui, a nossa sala toda amobiliada. Que só tem essa mesa de boteco de plástico. Os controladores dos ventiladores, eles já vêm embutidos na construção do prédio. Então, aqui tu liga e desliga o ventilador. As lâmpadas aqui do lado. Essa aqui é uma lâmpada que tem aqui na frente. Esses dois a gente não faz ideia pra que serve. E esse separado também não faz diferença nenhuma. Uma coisa que a gente aprendeu aqui na Índia. A gente consegue viver com muito pouco. Dá pra ver todo o tamanho dessa sala aqui. E a gente só tem a mesma escadeira. A gente não tem sofá, não tem TV. Não tem nada. A gente tá vivendo assim. E tá sendo tranquilo. Então, ali é o interfone. Que a galera, quando chega e entrega alguma coisa, a portaria nos liga. E aqui tem outro interfone, ali escondidinho, aqui atrás. Aqui atrás. Que a gente não faz ideia também pra que serve. Então, aqui é a nossa cozinha. A água que a gente comprou do Brasil de bombona. Custa... 40 rupus, 2 reais. Uma bombona. A gente não tem armários também? É. O armário é essa bancada aqui. As coisas a gente põe em um pote. Põe um pouco aqui embaixo. Em balde. Tem uma cervejinha. Uma água mineral. Leite. E aqui fica as coisas meio que espalhadas. Mas de uma forma que a gente se acha. E não, essa é a nossa, né? Aí em cima são... É, a gente divide o apartamento com mais duas pessoas. Um brasileiro, o Cássio. Que vocês já viram em outro vídeo aqui. O vídeo da gasolina. A gente vai deixar o card aqui em cima pra vocês darem uma olhada. E com uma marroquina. Essa aqui é a nossa parte. A parte do meio aqui é do Cássio. E aqui é a parte da marroquina. Os comis, vocês podem ver. É normal. Igual do Brasil. Não tem grandes diferenças. A gente tem um forninho. Bem embalhado, por sinal, todo enferrujado. Aqui, a pia da cozinha. O secador de louça. A gente deixa a louça direto no secador. Aqui, a gente logo, recém depois de lavar, a gente deixa nesse secador aqui. Depois que ela já tá mais ou menos seca, a gente passa pra esse outro aqui que é como se fosse um armário. A gente tem um fogãozinho, duas bocas. Esse aqui é desafio. A gente gosta de fazer comida e bastante diversa. É mais complicado. Porque só com duas bocas, ou é carteiro, ou é arroz com ovo, ou é uma massa com algum molho diferente, né? Mas a gente tem só isso aqui. E de panela, a gente tem só essa aqui, que é mais comunzinha, que tem uma tampa, tem uma frigideira. Tem duas, uma quebrada. É, quebrou duas frigideiras. E a gente tem a panela de pressão, que é pra gente fazer feijão, e aquela outra panela maior, que dá pra fazer yak sopa. Isso. Aqui, um bocatinho de erva pro chimarrão. Geladeirinha, com algumas instruções aí, como a gente divide o AP. Tem algumas instruções. Dentro, nada de especial, uma geladeira normal. A gente divide por prateleira, aqui é da Marroquina, aqui é nossa, aqui embaixo é do Cássio. Aqui tem leite condensado. Leite condensado, as comidas são bem parecidas, até. Mas olha aqui o que a gente fez, na geladeira. Essa borracha aqui, a gente alugou a geladeira, a gente paga R$500,00 por mês, quando tem ela aqui. É, R$25,00. Isso, R$25,00. E aí, essa borrachinha que segura aqui não tava funcionando. Então, e não tinha mais, como... O cara que alugou pra gente disse que não tinha mais como achar essa borrachinha. Então, o Ricardo fez essa gambiarra aqui, que ajudou a gente pra caramba e agora as coisas acabam congelando e eles são congelados. aqui tem sensor de fumaça, tem sprinklers, que não é uma coisa muito comum no Brasil. Ali, deixa eu dar foco aqui. Ah, não tá focando. Mas isso aqui é um sprinkler. E aqui é a nossa zona de serviço, área de serviço. A máquina de lavar. Aqui as máquinas, em geral, são um pouquinho diferentes do Brasil. É igual essa aqui. Que tu lava desse lado aqui. Normal. Regula aqui e lava. Quando ela terminar aqui, tu deixa... Aqui é a entrada de água. Bota a água aqui, ó. E aí, quando terminar aqui, tu tira a roupa, passa pra esse lado aqui e aqui vai enxaguar e centrifugar. E tu troca o botão aqui, vai entrar a água do lado de cá e vai centrifugar, regula o tempo e tal. É um pouquinho mais trabalhoso, mas acaba funcionando igual. Aqui uma das vantagens desse apartamento. A vista. Muito legal. Aqui a gente tem um... Como é que chama? Um lavabo. É, um banheirinho. Só com um vaso e um chuveiro que serve de chuveirinho, assim. Tem gente mais em questão de festas, tem alguma coisa assim, o pessoal usa esse banheiro. Aqui tem um quarto de bagunça. A gente deixa as malas e umas coisas, produto de limpeza aqui. Essa aqui costumava ser a nossa cama, mas ela é toda torta. E a gente preferiu dormir no chão, a gente vai mostrar pra vocês. Aqui é a porta que a gente mostrou antes, que dá pra rua, a porta de serviço. Na realidade, esse quarto, esse banheiro, a máquina de lavar e essa região aqui, ela é feita pra empregada, porque aqui é super comum eles terem o que eles chamam de diri. Diri é como se fosse a empregada que mora na tua casa. Aqui é o banheiro da Marroquina. O quarto dela. O quarto do Cássio, que também tem um banheiro dentro. E aqui é o nosso quarto. Nosso banheiro. Valeu. Nosso banheiro tem banheira, porém não tem água quente. Uma curiosidade é que aqui não tem chuveiro elétrico. Então, praticamente na Índia inteira tu não encontra chuveiro elétrico. Então é um pouco caro comprar o boiler. E gasta muita luz, a energia é muito cara aqui. Então a gente optou em não ter. A gente não tem energia elétrica, ou melhor, a gente não tem aquecedor no banho. E depois que eu costumo, vai embora. O vaso, pia, normal. A gente tem uma escrivaninha. Nada de muito interessante. A gente seca a roupa no quarto, porque não tem onde estender ali com esse negocinho aqui. Aqui é o nosso roupeiro. É um roupeiro, sei lá, tipo de acampamento, não sei como é que fala. Tu desmonta esses ferrinhos. Ele tá tudo rasgado. A gente comprou, usado, já, velho. Tu desmonta esses ferrinhos e tem só um pano que mantém ele em pé. Mas não serve aí, dá pra guardar a roupa. Tá valendo. A gente tá numa bagunça, a gente tá indo pra uma nova fase da nossa vida. Então a gente vai viajar. E a gente tá meio que arrumando as malas, vendo o que a gente vai levar, o que não vai levar. Nossa cama, no chão. Tem uma mesinha aqui, que o dono nos deu. Essa mesinha aqui a gente usa pra botar o computador e se eu venha assistir o seriado durante a noite. Essa mesinha é pro seriado. Esses colchões aqui, na verdade tem dois colchões empilhados, é um em cima do outro. E tem tipo um edredomzinho aqui embaixo, que é pra ele ficar mais fofinho. Esse colchão a gente ganhou também, não foi a gente que comprou. E ele tem uma memória de elefante, sabe? Porque ele não volta, a gente deita e ele fica um buraco gigantesco. Então até ele tá pedindo a gente, já que o Ricardo dorme, já que é o Duque. É, e a gente já tem um outro edredom por baixo aqui pra tentar compensar isso, mas não tá rolando. Ele é sapateiro, alguns livros. Aqui, de vez em quando, dá uma onda de insetos. E a gente tem que usar o antigo e famoso Boa Noite, que é a única coisa que mantém eles afastados. Aqui é uma mesinha nada de especial. E era isso. Vou mostrar pra vocês a vista aqui. Muito legal aqui. Aqui que a gente tava antes, mostrando pra vocês. Aqui é a academia. A piscina. E aqui é que tá fechado. A parte esquerda aqui tá toda em obra. Dá pra ouvir, né? Os caras trabalhando aqui, tá um inferno praticamente. Eles não respeitam sábado, domingo, madrugada. Eles trabalham 24 horas batendo. Então tá complicado de dormir. Mas tem que meio que respeitar o país que a gente tá vivendo, né? Agora chegou o inverno. Claro não, o inverno não é igual que a gente tem no Brasil, né? Mas já é friozinho pra tomar um banho gelado. O que a gente faz? A gente pegou esse balde aqui e olha o tamanho. Vocês sabem aqueles rabo quente que tem no Brasil? Olha o tamanho desse aqui. Ele é do tamanho da boca do balde. O Cassio que comprou, na verdade, e aí ele nos empresta. E aí a gente tem que encher esse balde aqui. E ele ferve, a gente toma banho com ele. E com caneca. Então, pessoal, essa foi a nossa casa. A gente espera que vocês tenham gostado. Uma coisa que a gente acabou esquecendo de falar é o valor do aluguel. São 15 mil rupias por mês. Dá em torno de 750 reais. Se ficou mais alguma dúvida, algum questionamento, perguntem aqui embaixo que a gente responde. E agora fiquem com o pôr do sol aqui do nosso prédio. Beijos de nozes e até o próximo Pingos. E agora fiquem com o pôr do sol aqui 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 do